Fomos caçar uns boys e ver se vale a pena ou não. O Jay tá com um olho aqui, mas com outro sempre na Nath. Não tinha nada que valesse a pena. Ah, esse bar é sempre a mesma merda. A gente nunca encontra nada. Nada. Qual a probabilidade? Do 1 ao 3? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. O jogo da probabilidade é muito famoso na geração cachaça, que nem eu. Perdeu! Perdeu! Consiste em pensar em um número e dizê-lo na mesma hora. E se o número dito for o mesmo, a gente faz aquilo que foi apostado. 1, 2, 3, 2! Acho que entre esses dois vai rolar alguma coisa. O Tilly tá avançando. Já tá se beijando aqui na frente de todo mundo. Mandou bem. Minha querida família Castro. Lhes mando um beijo. Tentei cuidar da Isa, mas ela não quis. Já me contaram, parceiro. Eu sei que falou de mim. Que eu não sou nada. Que a Manny me deixou na merda. Porra, por essa não esperava. Ai, partiu. Ele não existe. Na verdade, ele é um amor. Cuidado. A Isa vai ficar sozinha. E vão acabar com ela, cara. Dá pena, é patético. Olha, acho que tá cada vez pior aqui. Você acha que eu me ofendi? Olha como é que você tá, olha pra você. Tinha pra essa merda subir eu, hein? Acabouco 7! Eu não sei que porra botam nas jarras do cotorritos, mas rapidinho geral fica zoado. É foda. Foi tudo muito melhor do que eu pensei, porque eu me diverti pra caralho. Chegou a hora, vamos pra casa. Tá, e se me visse na boate e te puxasse? Aham. Te dava? É claro. Não sei se o Chile conseguiria ir tão longe com a Isa se Jal e eu não estivéssemos por trás, porque ficamos o dia todo ali falando, ajudando, provocando, empurrando. Ah, cara! Cotorritos voltou a fazer a sua mágica. As cajarras estavam alteradas, porque... Qual é? A Nath já vem com a gente. Todos estão tombando. E eu tô, assim, tranquilo. Pronto, na caminha. A Nath já bebeu tudo o que tava na frente dela. Eu já carreguei todo mundo nessa casa, mas não achei que fosse carregar ela. Isso, tira. Tira esse outro aqui. Eu chapei muito rápido, não devia ter tomado tanta tequila. Já tava jogada na cama. E vou perder todo o after. Um fodão. Um fodão. Claro que eu tô maquinando todo o assunto, porque eu quero que eles trepem. Essa é a minha meta final. E não fala que quer lamber cu, essas merdas todas, pelo amor de Deus. Não, por que acha que eu vou dizer isso? Acha que eu sou idiota, sim? Sim. Não vou dizer nenhuma merda, mas isso não evita que eu pense. Eu já tô pensando e quero dar um beijo grego nela. Tem que saber, dá o papo, cara. Tipo assim, não é quando eu quero, é quando você quer, você decide. Me escuta, isso vai ser amanhã. Hoje à noite eu vou me fazer todo de bobo, todo idiota. Isso porque o Jion me pediu. Mas amanhã... Amanhã, por quê? Apenas se divirta. Porque hoje é só beijinho. Amanhã você papapapapa. É melhor se segurar onde pode, Isa. Tuxê. Amanhã é o dia de sorte dela. Ela vai conhecer o martelo do Thor. Amém.